Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Mola Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Mola Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Mola Sejam todos bem-vindos ao Melhor Mix de Afrozinha Ele tem sabão, tem sabonete, tem sabão Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem Yolula chamaluco Nasa, 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 Nasa Vem camburu, bem camburu, camburu, camburu Aiela pra aquela Mão com aquela Tá se xotar Khuba Tira do pata, assim no pata Ape meu pata, do pata do pasta Ape na posição, na posição, na posição, posição, posição Ai meu Deus, vamo lá E vai aqui, e vai aqui, e vai aqui, e vai aqui E vai aqui, e vai aqui, e vai aqui, e vai aqui Pela minha verdade Ei de gris, rebeta esse país Para te apostar na minha vida A bonda na tua Para te apostar na minha vida A bonda na tua Para te apostar na minha vida A bonda na tua Para te apostar na minha vida A bonda na tua A bonda, aquela amiga fofoqueira A bonda, aquela vici aboqueira A bonda, e o primo que cada viciira Diz a susto que ela gosta A bonda, a bonda, a bonda, a bonda A bonda, a bonda, a bonda A bonda, 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 a bonda, a bonda A bonda, a bonda, a bonda Fala-me coisas, boy Ouvir aquele barulho O barulho da emadrugada Não esse é fofoqueiro não, apenas de curiosidade Gostei do barulho, fiquei lá pra ouvir de novo Tony se comporta, me deixa Trás na brilho com força, me deixa Faz a troca então, me deixa Calção se encora, me deixa Não vai se bumbar, me deixa Ô Tony, me deixa Tony o C, me deixa Tony o E, me deixa Fala-me fora Socorro, diga-me na saco, diga-me na saca-me na ma ca Socorro, diga-me na saca-me na saca-me na ma socorro Socorro, diga-me na saca-me na saca-me na ma fa zieka-me na mma-ma mia mãe babá 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 mamá galera wou ue babá galera sei Más velho escuta bem Orelha mama que me pla mama que me pla mama Coo go pro Esse bó DJ DJ para tudo sou mais bonito que a tua bó 와 Aquele mormão que tá matado é pengua Aquele é mobrigo que tá matado é nastra Agora vai Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Levanteu-se vestido E ela tirou camboa, só que é dado, menidro Tirou camboa, só que é dasce Se eu tirar o nosso é bom desofeitício Se eu tirar o penguiY Isso é feito, 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 é feito Eita-feira Eeey Toma mais 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 e vem...e vai vêm...e vai e vem vai vai Aiy Tava com uma nengue no quarto, ainda não lhe esquentei Quando eu comecei a esquentar, a nengue não aguenta, só tava a gritar Ai, 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 ai vai , tira o Nesta Coposter Vai o Nesta Coposter vai tira o Nesta Coposter vai o Nesta Coposter vai tira o Nesta Coposter vai o Nesta Coposter vai fala-me coisa ai vai uma burra esse bebe baixa só pra parte um coconode baixa só pra parte um coconode há pressão a pressão há pressão A pressão, a pressão Aí tá tiquitim, tiquitim Aí tá tiquitim, tiquitim Aí tá tiquitim, 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 tiquitim Vamos lá Numa borra, sim, bebê Sejam todos bem-vindos ao melhor mix de aplausos e de cola Ai, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão Tem, e agora vem, fica bem Só na barra, só na barra, só na barra, só na barra Comigo você vai na droga Aí moça, moça, sem moça, vai moça Vou pensar em repetinha, afinal é por nascer Em miúda da via, é morar do sistema Coisas do meu pai é cá, toma Ou já devolva, assar a gaita A surucu vai, a surucu vai Olha de cobra, olha de cobra A saragaita, olha de cobra Ela misturou boca com ueca Ficou no caminho, mostrou cueca Ai, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão, tem sabão Tá cheio de meio Samala, samala, samala Ai, samala, samala, samala Che, do Ronaldo Che, do Ronaldo Che, do Ronaldo Che, che, do Ronaldo Ai, pepino Ai, caída Ai, pepino Ai, caída Vou matar o padeiro Sejam todos bem-vindos ao melhor mix de aplausos em Angola Manoel, mano, nito Manoel, mano, nito Manoel, mano, nito Manoel, manoel de lego El reego BUNA, 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 BUNA ALTO BUNA, ALTO BUNA, 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 BUNA BUNA, 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 BUNA Olha que tá vim, olha que tá vim O baixinho e o gritante O baixinho e o gritante Ai ué pelê, pelê, ai ué pelê Jacaré nunca me chacaré Miúda sempre a ser mama, belê Mesmo que sem camiquero, fô, 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 fô 3, 2, 1, solta Começa o jogo e vai Vim, vai, vim, vai E vem, vai, vim, vai Vim, vai, vim, vai E vem, 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 vem Ela quando vem já não bate bem Ela quando vem já não bate bem Ela quando vem já não bate bem Vim, já não bate bem, vem, já não bate bem No samba Hai cabrito Hai cabrito Hai cabrito Che, soca que já Sejam todos bem vindos Sejam todos bem vindos Ao milhão desse diafrauzinha Olha Ministro do estrago nada Isso é seu nome Homem das coisas Toma Não esquece que a vida é urgente E a morte vem de repente Toda hora é só trabalhar Não tens tempo pra ir botar Um conselho tão quente da Vai, dá trabalho, tá saputara Vai, dá trabalho, tá saputara Porque quando você parar Com o fumo nós vamos gastar Vai, dá trabalho, tá saputara Vai, dá trabalho, tá saputara Porque quando você parar Tua moa vamos gastar Vai, dá trabalho, tá saputara Vai, dá trabalho, tá saputara É o trabo Não é nós que bebemos boi Não é nós que fumamos boi Não é nós que não temos futuro Segundo você tamo a se perder Vizinha vem Vou te contar Tá ver ontem Tua filha também tava no apupu Também tava lá Tua filha também tava no apupu Também tava lá Tua filha também tava no apupu Também tava lá E saputara mucomo Ai, saputara mucomo Chefe Saputara mucomo Ai, saputara mucomo Chefe Filho dela nunca influencia Só lhe influenciam Filha dela nunca desvia Só lhe desvia Nunca que tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu Nunca que tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu O que estuda O que não estuda Também tá aqui, que trabalha Que não trabalha, também Toma, vai Tá aqui, tá aqui, tá aqui Até meter, tá aqui, tá aqui Até tirar, tá aqui, tá aqui Até mexer, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos morar Mônica Zambé, filha do pão Porra que porra Mônica Zambé Filha do pão Porra que porra E aí, ação, já, 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 já Vão passar com o mui, tem balanque a cola Bangu, porça Bangu, porça Vamos lá, chê Tô que bem faz o que tu vai te meter Tô que bem faz o que tu vai te tirar Tô que bem faz o que tu vai te meter Tô que bem faz o que tu vai te tirar Ai, bapê, ai, bapê Ai, bapê, bapê, bapê Ai, bapê, ai, bapê Ai, bapê, bapê, bapê Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Adiós, um beat Sangra Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui uma vez Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá sem viver Tá aqui, tá aqui, tá seduzi Tá seduzi, tá seduzi, seduzi, seduzi Xê Me tiro nas tropas pra lhe saber bem Sa bala pra lhe saber bem Sonu viola, viola Sonu viola, viola Sonu vi, sonu vi Então, li baixa com trabalha Li sobe isso com la bateria Li baixa com trabalha Li sobe isso com la bateria Magrelu, seduzi, sei moça Magrelu, seduzi, sei moça Ai, bapê, ai, bapê, ai, bapê Ai, bapê, ai, bapê Sou batalha, dinah, sou batalha, dinah Sou batalha, dinah Nasra que, Nasra Nasra que, Nasra Nasra que, Nasra Nasra que, Nasra Adiós, um beat Sangra Espreme, espreme Espreme, espreme Espreme, espreme Sejam todos bem vindos Ao melhor mix de aprovauser e molas Castigo Castigo É cachorro... Você gosta dessa vida? Você ama essa vida! É cachorro... É que choco, é que choco, é que choco como nega que choco É a palmaqueta, paqeta, pacheta de presquenta É tin , é ta, é tin, tinta É tin, é ta, é tin, tinta Disperta, filho, me desperta Disperta, filho, me desperta Disperta, filho, me desperta Levanta a cama á becaz ya vuelta É pa lhe brincar, pa lhe esquentar É pa lhe brincar, pa lhe esquentar É, para Bo o Gua, para limo gua, para limo gua Vem passinho, 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 passinho Vem para o que, che Vem para o que, tapa a in qué, che Che B.... B... E já sei, que tamto tem um parado Pensei que tava tirando foto vai A biribiri A bo 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 Tio do macho 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 A bo Vai, tatatatatatatata, que isso meu primo, que isso? Que isso meu mano quem? Sabe que meu primo gostado é beijar o ar E meu primo gostado é tocar o ar E meu primo gostado é abraçar o ar E meu primo gosta cheio E o preto lhe mete e vai lhe tira Ele manda de canção Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui e tóquio Tá aqui, tá aqui, vinho, tiki-tóqui Taki-taki, tá aqui, e hoje é toque Aí pô la pola, pô la, pô la, pô, é boa Pô la, pô, pô la, pô la, pô la, pé Pô la, pô la, pô la, pô la, mêchê Pô la, pô la, pô la, pô la, pô la jogar jê Vamos embora E ela tá cheia de vici, ela tá cheia de vici Ela tá cheia de vici, ela tá cheia de vici Adiuzombi Sangra Can you pay? Trabalhaste, mas tem que comer Vem fazer um comereu Ai caracaça com massa babada Nós somos bons rapazes, é o caminho Da presença e no estilo Diz, diz, e, diz Bicho bruxo, me doem pesquena Vamos dançar mais essa Vezu no way Dois, dix, pai, ilupe do show-lentgo Zigi zigi mas, zigi zigi bones Arraixa stepe Vez, arrraixa stepe Arraixa stepe Arraixa stepe Xe, zigi zigi mas, zigi zigi bones Arraixa stepe Vez, diz, arrraixa stepe Arraixa stepe Vez, diz, arrraixa stepe Vizinhos, tá que mola, vão estender minha vida Essa minha vida tá vi, lá bate 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 Essa é a bati de 2080 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 É sinobu, lá bate tá pra se atentém Vizinhos, tá que mola, vão estender minha vida DJ Kato Pino Pitty Quem tá entendendo notas? News, 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 Carreira Puta como não tá bebê, puta mora é complicada Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Que me pegar, que me encostar Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Vai da puta que me pisar Que me pegar, que me encostar Vai do corno que me chama Vai saber, do corno que me chama, vai saber, vai do corno que me chama, quem me pega, quem me pega Vai saber, porque? Ele é bem bonita bem lapidada, xuxa aqueada, rabo de beidom, mas problema dele é que ele é formada problema dela tem racha na patra, cada colhoca ta rascando o sonho, cada posição ta rascando o mufada Cada colhoca tá rasgando os olhos, cada posição tá rasgando o meu irmão Me soplou no cu, me soplou no cu Normal é doença, é o Eric e a mostra na banda DJ e esse tem que tá batendo Do jeito que eu estou lhe amar, do jeito que tu a lhe gostar Ela me soplou no cu, me soplou no cu Calma, calma, mamá, mamá, isso tudo é teu, você não vai no seu Rabu que desenha o coração, mas quando tá anda só bate palma Rabu que desenha o coração, mas quando tá anda só bate palma Se luta entra bem mana, endereita Se luta entra bem mana, endereita Eu pensei que ela tá me chupar, afinal ela tá me soprar Perigosa Se ele não te quer, se ele não te quer, se ele não te quer Vamo lá cheio, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá cheio Oiê, 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 oiê Olha ela, meu pequena, toma leque, xuxa, xuxa e xuxa, brincaram lá Onde o Sandro do Benzi, brincaram lá, não nem lés possuído Vida nem soca, nés traiçou, com o tempo é imambrá que tens que trabalhar Gostar mala, sambala, depois para a situação, então, idade tá basá Se eu me tiver consenta, vocês ouviram, tá chegando, então é pra brilhar Talento no mogueto tem, bue, talento no mogueto tem, bue Não me dá conselho, quita seu dinheiro, vou te curtir, bue Vamo lá cheio, vamo lá cheio E vai, 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 vai Tu mamulo, tu mamulo também pra lida Reggulia canta também que tira, mône a ti tá má tragakon AWANU O que é 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 Sejam todos bem-vindos 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 Vou lhe pegar 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 Sejam todos bem-vindos Vou lhe pegar 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 Tomemos o peito, quando rebola, mano, me rebola Quando rebola, mano, me rebola Quando rebola, bola, me rebola, me rebola Adiós on Bt Sangra Respite de novo Vai, vai Vamo lá, terminamos hoje, já sou cão Mas não tem antes, eu confundi, santo eu Se agarrar, se agarrar, se me divertir Tata que estava e está tripo e cão Vai Vamo lá, para Vamo lá, vai trocar a deposição Chega de boicão Vai de boicão Chegou Sejam todos bem-vindos Ao melhor mix de aplausa em Angola Sempre que a vibra mãe levanta Peito, vai cheio Vem em peito Vem em peito Vai cheio Vem em Samalita Vem Samala Incha Tira Incha Brincada Incha Vamo lá Incha 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 Vamo na estátua, ninguém se mexe É nóis, é nóis, é nóis no gueto, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis na cidade, é nóis Vamo lá O chapéu até lhe ficou bem, a camisa até lhe ficou bem O calção até lhe ficou bem, até lhe ficou bem, até lhe ficou bem Mas sou pão, mas sou pão, baby, mas sou pão Mas sou pão, mas sou pão, mas sou pão Mas sou pão, mas sou pão, mas sou pão Eu venho de trabalhar com topão, eu venho de trabalhar com topão Eu venho de bater na boca, iria da perna B.J. Mustardi carrega Estávam vip, foi, foi, foi Sii ! Que bom mamãe, que bom Se Começa jogo, vai! Vai! Miola! 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 Bunda Elefano! Pra quem no outro lado não entende Bunda Elefano, é a mentira! Na segunda não bebemos nada Na desta não bebemos nada Na parte não bebemos nada Na tinta não bebemos nada Mas esta é esta Puta da estruvura Que fala eu yeti vieтоi no alemão Beatriz- которое na vitória Que dalí é profunda Essa semana estudei bué, duvida, pergunto o meu profi Eu não sei como é em Portugal, no Sambique e na Guiné Eu não sei como é no Brasil, Cabo Verde e em Santo Amé Mas aqui na banda, basta chegar a sexta Calma, 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 só vocês Putar das tronfuras Bini Puck Music Bini Puck Music Bini Puck Music